Não, uma acertada. Vamos falar de Copinha? Vamos falar de Copinha? Na Copinha teve vitória do Atlético e empates de América e Cruzeiro. Os gols na tela aí pra gente aí, ó. Vamos acompanhar. Os gols do Cruzeiro. Valô, decepcionou de novo, né? Cruzeiro não foi bem. Cruzeiro jogou bem 20 minutos pra mim e não conseguiu fazer o gol, né? E realmente tomou este gol no segundo tempo, jogado ensaiado e depois, no finalzinho, conseguiu achar o empate com o gol do Xavier. Poderia ter sido pior, o goleiro Otávio fez defesas importantes enquanto estava 1x0 ainda pro time de Nova Mutu. Tá aí o gol do Xavier, né? Esse é o gol do Xavier. Isso. É um time experiente, tá? A base é campeã da Copa do Brasil? Mudou alguns nomes, né? É, mas assim, até entre os reservas também, boa parte do elenco. A maior parte é. Tá. E o Atlético venceu por 2x0, né? O Atlético venceu com o gol do Caio Ribas e Ian. O Ian tá indo muito bem. O Ian é que é irmão do Marco Túlio, que é um atacante que surgiu da base em 2019, se eu não me engano, no Atlético. E lembrando, é o irmão do Marco Túlio, que depois foi pro CSA. E tá na Austrália. Tá na Austrália. O América decepcionou de novo, né? Mais um empate. Mais um empate do América. O América foi do Rafa Barcelos. E vem decepcionando, né? Porque os meninos aí têm a idade. É o último ano de júnior. Mas muitos meninos estão no time principal. Não, mas pra muitos, é o último ano de júnior. Então, o América aí que tem que tomar cuidado aí, que consiga vitória no próximo jogo e se classifica. O Cruzeiro joga por mais uma vitória e o Atlético tá classificado, né? Pelo menos em segundo lugar o Atlético já tá classificado. Com esses dois, com essas duas vitórias. Beijo pra todo mundo! Amanhã a gente volta! Obrigado, Lu! Obrigado, Gui! Obrigado, Thiagos! Obrigado pra você também! Fui! Fui!